Música Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre um monte. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós devemos ser no mundo? Jesus utiliza-se de duas imagens, o sal e a luz. O sal, porque também, na verdade, existe uma realidade aqui comum, tanto ao sal como à luz. É a invisibilidade. Porque, por exemplo, o sal, depois que ele faz a sua função de temperar, de salgar, ele desaparece. E a luz, justamente, faz funcionar tudo, mas nós não a vemos. Essa é uma coisa interessante para a vida de cada cristão. Realizar a sua vocação, fazer aquilo para o qual foi destinado, mas, ao mesmo tempo, desaparecer. Para que Cristo apareça. Para que a vida de Cristo seja mais evidente. A fé, ela é significativa quando ela toca o ser humano, assim como o sal. Por isso que o sal, como transforma o sabor dos alimentos, a fé também precisa transformar o ser humano. Precisa transformar o coração do homem, dar sabor à sua vida, dar sentido. E a experiência com Cristo precisa dar sentido aos nossos dias, à nossa vida. O cristão precisa transformar tudo aquilo que está à sua volta. Ele deve fazer funcionar como a luz, a energia, a engrenagem da vida nesse mundo. E, depois, desaparecer. Porque é Cristo que tem que aparecer. É a vida de Cristo que precisa ficar evidente. O Papa Bento XVI, em um dos seus ensinamentos, ele nos lembrava que o cristianismo, ele cresce por atração e não por proselitismo. Proselitismo, proselitismo é como se fosse uma propaganda, um marketing. O cristianismo cresce por atração, ou seja, quando as pessoas veem em mim e em você as ações de Cristo, os sentimentos de Cristo, o comportamento de Cristo, a vida de Cristo. Por isso o cristianismo cresce. Porque aquela pessoa vê aquela atitude, vê Cristo naquela pessoa e começa também a ter o desejo de viver aquela experiência. Por isso, somos destinados a ser sal da terra e luz do mundo. Viver a nossa vocação profundamente. Tocar as realidades do mundo. Transformar as realidades do mundo. Fazer com que as realidades do mundo funcionem segundo o projeto de Deus. E, depois, desaparecer. Para que Cristo apareça e Cristo seja glorificado. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.